Esta manhã constatamos que os munícipes estão a viver o dia do município com alguma tristeza devido à pandemia que paira sobre a cidade e que tem restringido a sua dinâmica. Mas todos mostraram-se confiantes em como mais rápido voltaremos à normalidade se todos cumprirem as recomendações das autoridades em matéria de segurança sanitária. Hoje em dia tinha que usar atividade, mas infelizmente, através de epidemia, com a Covid-19, obriga a ter nenhum tipo de atividade, e por várias vezes, que tem, nem desporto, nada que tem, porque significa que o país está na crise, né? Estou com esse problema, estou aqui para a espera de mais de dois anos, em termos disso, para ter as atividades de Gamboa, para o mercado pode funcionar, para as pessoas podem também, funciona também, é preciso muita coisa. Coloca-se a muito sangue, a maior questão de doença é que estão conseguindo estar a patrulha, para não se aprimere, se não se aprimere, para não se aprimere, para proviverem para morir, pode ser que a doença está se acalou. Para as novitas, não se aprimere com a doença, porque a doença é que está se morando. Saça dia do município, dia de Praia, algumas sentimentos de uma história, para que o fere 5 anos? A gente está praticamente com as atividades de festejo, então aproveita para tratar um assunto da Santa Catarina que é natural de lá. E agora você está na praia? Não, é diferente, é diferente, para mostrar mais parado, totalmente mais parado, e para morrer então é compreensível. Sensibilizado já não está, eu só gosto para não obedecer aquilo que nosso turismo já não tem consciência, protege o máximo, que onde não tem possibilidade, bom, também não tem que estar vivo, não? Não tem um clima, é mesmo muito triste, sempre um dia de movimento, tem frito e tem tudo, mas hoje em dia nunca tem nada. Depois eu estou sentindo mesmo muito triste, bom, já no dia a dia de nosso turismo está feriado igual, e eu gosto mais para entrar na caixa que ainda fazemos estar a ver perto. Logo, nós estamos falando hoje é feriado, que vem da repórter, é feriado, bom, nós estamos falando hoje é feriado na nossa turismo, nos momentos de situação que nos apassa. Eu sou café, meu coração é terra. Eu sou café, meu coração é terra.